Salve, salve galera, aqui quem fala é o mesmo Slash Gold, eu estou trazendo vocês mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou explicar aqui o meu motivo Que eu não estou gravando muito vídeo, beleza É que eu coloquei um aparelho no céu da boca Que está muito bugado pra mim, beleza Que eu não estou conseguindo muito gravar vídeo falando Então hoje pra não deixar sem vídeo, eu gravei uma DM aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado, beleza E também já vou deixar aí nos comentários aí O nosso novo teste, rapaziada, que eu criei Tá foda lá, você pode, tem várias opções de fazer lá Vai lá e descobre, rapaziada Vou deixar o link do teste aí na descrição Quem tiver que te explique aí, beleza Então é isso, fique com o vídeo aí, rapaziada I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes So here I can start So here I can add Jesús Amém. 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 Amém.